Apoio Cultural Autêntique Oi, o Mais Esportes já está no ar. No programa de hoje, você vai conhecer os lutadores de artes marciais que treinam muito para conseguir a vitória. Escolinha de futsal do Marcão. E também você vai saber sobre o fisiculturista de 13 anos de idade. A trajetória do professor Marcão no futsal é marcada por muitas conquistas. Hoje, ele treina crianças para serem profissionais no futuro. Vamos conhecer? Com mais de 20 anos de dedicação ao futsal, Marcão, como é conhecido no meio esportivo, dá aulas em projetos municipais e escolas particulares. E já preparou muitos meninos que hoje são profissionais na modalidade. Nesta escola, ele atende mais de 50 meninos. A garotada aprende as noções básicas do esporte. Marcão não esconde a satisfação de ensinar estes pequenos. O professor acha importante começar da base para formar grandes profissionais. Com a experiência de técnico da AFSUL, ele descobre nos treinos os talentos que um dia representarão a cidade e o Paraná. É muito importante essa fase da criança em fazer as atividades físicas. E o futsal é mais um elemento para contribuir com esse desenvolvimento das crianças. Então, nós trabalhamos com as crianças desde a base, desde os 5 anos até praticamente o adulto. E nessa fase toda, nesse desenvolvimento todo, muitos ficam com o treinamento como um grande cidadão, adquirem responsabilidade, horários, esse tipo de situações. E outros se manifestam assim, com uma criatividade maior, um potencial maior, e acabam se tornando atletas de futsal, atletas de futebol de campo, futuramente. E o futsal ainda tem muita procura e preferência também, né, nacional? É, o futsal, ele, na realidade, é um dos esportes mais praticados, né, só que, às vezes, não é tão divulgado, né, não é olímpico. Mas, principalmente para a criança, a criança hoje que está no futebol de campo, ela necessita do futsal. O primeiro chute, a primeira base de um grande profissional é o futsal, devido ao desenvolvimento motor, devido às atividades que são propostas dentro do futsal. Então, hoje, se você for fazer um parâmetro, uma enquete, de analisar os maiores atletas do mundo, hoje, eu te dou quase certeza que 100% trabalharam no início do seu desenvolvimento do futsal. E você vê que o futsal ainda falta muito para ser reconhecido, para ser um esporte aí que tenha mesmo o interesse, tanto dos patrocinadores quanto da população? É, falta muito. Só que também nós ganhamos bastante espaço já, né, nós ganhamos bastante espaço. Hoje, o esporte, a modalidade, não somente o futsal, como nós observamos hoje um handebol, um basquete, às vezes, precisa de patrocinadores, precisa de pessoas que se empenhem, né. E o futsal ainda, a criança, você fala, vamos jogar futsal, ela se propõe a ir, mas um basquete já é mais difícil, um handebol já é mais difícil. Então, teria que ter alguns programas de trabalho também para desenvolvimento do handebol também, do basquete, de outras modalidades que precisam muito mais ainda que o futsal. Marcão, para chegar, por exemplo, num time profissional, como a gente sabe que tem o futsal aqui de Morama profissional, você acha que começa mesmo aqui na base, são aqui mesmo que são descobertos esses talentos? Um elemento fundamental para se chegar ao objetivo, que é a equipe adulta, profissional, no caso de uma Fissu e outros clubes, é a base e, com detalhe, com um bom treinamento, com profissionais assim, gabaritados, com profissionais experientes, que observem, por exemplo, erros de posicionamento em quadra, situações assim que o atleta se perde um pouquinho durante competições. Então, é uma situação que você tem que corrigir tudo e vamos lapidando ele até que chegue a um ponto dele participar de uma equipe profissional. Mas é muito difícil esse trabalho. É muito difícil esse trabalho. Você trabalha com 100 alunos, 4 ou 5 acabam se destacando. Mas é um trabalho assim, árduo, e um trabalho que tem que ser visível e transparente. Marcão descobriu o Leonardo, que joga na posição de goleiro. O menino já foi para campeonatos no Paraná. Segundo o professor, ele será goleiro profissional daqui a alguns anos. Tem um monte de coisa que eu não sabia que ele me ensinou. Porque como recuar a bola, daí só pode pegar com a perna, pode pegar com um monte de coisa. Você gosta muito do futsal? Uhum. Pretende ser um profissional daqui pra frente? Sim. E o que que precisa ser pra ser um profissional? O que que precisa ter? Ser bom, é... Ser bom e treinar bastante. O Gabriel é muito grato ao Marcão, por ter aprendido a jogar. O menino sonha em ser jogador profissional. Ah, é muito legal. Aprender novos passes, aprender a tocar a bola. E jogar em outras cidades, aprender mais as coisas de futsal. Você pretende continuar nesse esporte? Pretendo. Eu pretendo ser um profissional quando crescer. E acho que a ajuda do Marcão vai dar essa força aí? Vai. Se Deus quiser, vai. Para incentivar os meninos, Marcão e a equipe promovem pequenas competições. E o Marcão continuará por muitos anos a ensinar e descobrir os talentos do esporte. E a seguir, você vai conhecer os lutadores de artes marciais que treinam para participarem de campeonatos.